Depois do presente que o Papa Francisco deu para o rei Carluxo, vai ficar difícil alguém impressionar ainda mais o nosso jovem senhor místico, o vovozinho de Windsor, nossa pepita maçônica. A procissão da coroação de Carluxo será conduzida por uma cruz que inclui algumas relíquias religiosas, que foram oferecidas pelo próprio Papa. Dois fragmentos da verdadeira cruz que dizem ter sido usados na crucificação, de Jesus Cristo, foram dados para Carluxo, pelo próprio Papa Francisco. Os pequenos fragmentos, que realmente são pequenos, foram incorporados à cruz de Gales, que será vista por milhões de espectadores ao ser transmitida, obviamente, para a abadia de Westminster no dia 6 de maio. Para você ver que depois de 900 anos de espera, Deus te deu vitória, Carluxo. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, arroba The Tretas Show. O nosso acompanhamento lá no Facebook também, custa nada e é da graça. Se tem uma coisa que Carluxo ama mais do que a sua esposa, a Camila Deville é uma relíquia religiosa, né? Nosso vovô místico é um grande estudioso de religiões e dizem que possui, inclusive, uma coleção de artefatos de dar inveja a qualquer Indiana Jones da vida aí, né? Isso causa um pouco de pânico na igreja anglicana também, já que o novo rei, ele é adepto de tudo. Ele reza o Pai Nosso, ele escuta o CD ali do Kleber Lucas, ele toma um passe de vez em quando, né? Um chazinho de ayahuasca, Once in a Blue Moon, né? Deus está em todo lugar. É isso aí, né? Enquanto isso, eu preciso até concordar com Carluxo, porque eu também acho. Acho que só muda o nome, mas a essência é a mesma. O Daily Mail, ele publicou as fotos de Carluxo, manufaturando ali a própria cruz de Gales, né? Na verdade, ele estava ajudando no processo. Claro que, assim, estamos falando de fragmentos, né? Então, são dois pedaços, como eu falei, são pequenininhos. Dois pedaços de madeira que vão formar uma cruz dentro do crucifixo que vai fazer parte da procissão. A cruz de Gales, ela também não vai ficar na coleção particular de Carluxo, né? Ele vai deixar os fragmentos da cruz de Jesus aos cuidados das igrejas anglicana e católica do país de Gales. As palavras do último sermão de Davi também estão escritas ali no verso da cruz em galês, né? A gente lê o seguinte, abre aspas. Seja alegre, tenha fé, faça as pequenas coisas, fecha aspas. Outro presente também que já sabemos que vai rolar por aí, né? Diz respeito aos convidados de Carluxo, porque um dos pratos principais do evento será uma quiche de espinafre. Ela foi apresentada ao grande público pelo irmão de Carluxo, né? Príncipe Edward, que chamou a chefe Dame Proulx, que é jurada da competição de confeitaria Bake Off do Reino Unido, aqui no Brasil tem também esse programa, né? Chamou ela para dar uma degustada ali na iguaria. Segundo a chefe, o prato vegetariano de Carluxo, produzido na cozinha do Palácio de Buckingham, era dos deuses, abre aspas. A quiche estava absolutamente deliciosa, não havia fundo encharcado, o creme não estava cozido demais, não estava seco, e o equilíbrio do espinafre estava perfeito. Uma quiche realmente boa. Quiche é universal. Mesmo fria, a mesmo frio, na verdade, a temperatura, se os ingredientes estiverem certos, e a massa for bonita, e a manteigada, o sabor será o mesmo. Fecha aspas. A ideia do evento, produzido, obviamente, pela própria chefe, a Dame Proulx, era para inspirar as pessoas a organizarem pequenas reuniões afetivas, mostrando como a comida pode unir pessoas de todas as religiões, todas as origens. Isso aí eu concordo plenamente também. Qualquer evento que inclua comida, pode me chamar. Sou bom de garfo, morro de preguiça de cozinhar. Mas para comer, minha filha, aí eu sirvo, viu? Aí eu dou o meu nome. A receita da quiche, ela foi escolhida pessoalmente por Carluxo e por Camila, porque funciona como um prato de partilha, né? Pode ser servida quente, fria, e se adapta também a uma vasta gama de necessidades dietéticas. Os fitness, low carbers, todo mundo vai poder comer dessa iguaria. O Palácio também disse que tinha um sabor delicioso e tinha a vantagem de não ser muito complicado, nem exigia também, né? Ingredientes caros ou difíceis de obter. O famoso BBB, né? Bom, bonito e barato. O arcebispo da Igreja Anglicana esteve presente nesse evento aí, juntamente com outros membros da família que, quando perguntado sobre a ida do príncipe Harry, disseram que não, imagina, tá tudo tranks, né? Paz e harmonia. Disseram, inclusive, que Carluxo e William estão ansiosíssimos para receber o filho pródigo, né? Duque de Sabugosa. Ele mesmo, o príncipe Curupira. Pois é, menina. Será? Mas eu quero saber de você. O que você serviria na sua coroação? Uma quiche, dadinhos ali, falar dedinho de tapioca, né? Dadinho de tapioca, um bolinho de feijoada, uma porção de amendoim. Deixe aí nos comentários, né? Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo ou queijo e até a próxima.